E sejam bem-vindos de novo e novamente para mais um vídeo aqui do canal, depois de 500 anos sem gravar vídeo. Estou aqui depois de muito tempo ter ficado um pouco doente, trabalhando intensamente, porque quem é brasileiro não desiste nunca. Falando em coisa ruim, que não é o caso do Corrida das Blogueiras, hoje é dia dos mortos, né? E quem é vivo sempre aparece e ninguém resiste de falar do Corrida das Blogueiras. Esse reality muito bacana, que ajuda alguns pseudo-blogueiros e ajuda algumas pessoas que estão caminhando para esse meio, que querem muito alavancar sua carreira e perder um pouco de juízo e perder um pouco da dignidade também. Dia TV, uma coisa bem Harry Potter, mudando o treco aqui. Já está tudo em alta a Dia Estúdio, né? Com o Mário e Maria também. Então, aqui, High School Musical, pausa. Pausa, que essa daqui deveria ser a Maíra Medeiros. Acho que ia causar um burburinho aqui. Como ela também era da primeira temporada, eu acho que os fãs iam gostar, ia ter um reboliço. Não sei, só sei que eu acho que iria ser legal. Até porque eles chamavam ela de defunta. Nada melhor do que ressuscitar dos mortos, né? Morta ela não está. Eita, pausa. É lá e aquele lá que ganhou, que eu não sei o nome, que eu não assisti. Mas ela ainda tinha sumido também. Será que agora ela ressuscitou dos mortos? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Quênia, blogueirinha. Bacana, acho que é isso. Gente, a aula de hoje vai ser sobre Halloween. E eu decidi começar contando pra vocês uma lenda bem importante. A lenda diz que após cinco anos de descanso nas sombras, os competidores brutalmente eliminados da lendária competição Corrida das Blogueiras podem ressurgir. Dizem que por meio de um ritual secreto de invocação, esses espíritos retornam do além. Movidos por um desejo incontrolável de vingança. Dá pausa aqui. O cabelo de fita muito engraçado. De Lorelay tá combinando com a estética que ela sempre faz uma coisa meio loucona no cabelo. De fita. Pausa, uma pausinha aqui. Eu acho interessante aqui quando o Eli comeu essa coxinha, porque aí trouxe a personalidade dela pra o teaser. O que faltou pras outras competidoras. Por exemplo, Quênia. Não sei, eu não lembro exatamente como foi que marcou o Quênia, mas eu acho que na época dela, ela era muito de dar um fora. Era muito esnobe. Ai, que se lasque. Ela falava essas coisas assim. Era pra ter uma coisa mais assim de Quênia. Renata, por ser muito profissional, eu acho que era pra ela anotar as coisas. Não ela ficar ignorando o que a professora tá dizendo. Lidiane teve o caso da girafa. Ela poderia ter alguma coisa assim. Ou alguém roubava a luz dela, não sei. Claro que eu tô dando pitaco, porque eu vi a personalidade da Eli. O que ocorreu dentro do Corrida das Blogueiras com ela. Ela comia muito. Então, poderia ter trazido algo que fez sucesso no programa, no reality. A personalidade, algo específico que as pessoas faziam. Eles juram também, a qualquer custo, arrancar a coroa da cabeça do último vencedor. Gostei desse zoom. Tomando pra si o título que foi deles tirado. E é assim que essa lenda vai se perpetuando. Porque essas pessoas querem voltar pra tomar pra si o que elas acreditam que é delas. E é com base nessa história... Muito bacana esse negócio de voltar, porque ela acha que aquela coroa é dela. Nessa situação, cabe Eric Neto, que perdeu a coroa. Jade Borg, que perdeu a coroa. Paloma Tamires, que perdeu a coroa. Como é o nome dela? Renata Não, que foi da terceira temporada. Que é maquiadora artística. Esqueci o nome dela. Renata Não. É um nome parecido com esse. Que foi a que foi com o Lidiane, que foi em segundo lugar. Ela perdeu a coroa. Acho que ela merecia essa segunda oportunidade. A gente sabe que, com o nome dela, Dakota vai participar. Mas era uma pessoa que não é que não merecia. Que não merecia voltar mesmo. Porque ela não chegou na final. Ela não lutou como as outras pessoas lutaram. Ela já teve várias outras oportunidades. Inclusive em realities. Que é com pessoas mais conhecidas. E mesmo assim não conseguiu. Mas é pelo entretenimento. Então ela deve voltar sim. Mas a menina que foi do rato lá, como é o nome dela. A Catita. Ela perdeu a coroa pra Renata Sante. Então ela seria um dos personagens que poderia também estar. Já que no caso da Dakota vai estar. A Ju, que era bonitinha lá do cabelo curto, também poderia voltar. Eu quero que vocês escrevam pra mim. Mas aí, quem perdeu, que quer voltar porque acha que perdeu a coroa. Uma pessoa também. Vini Freire na época, ele não pareceu que lutou tanto não. Mas aquele menino lá. O cabelo raspadinho. É pra semana que vem. O cabelo ficava perfeito. O El também. Uma pessoa que lutou. Que achou que ia ganhar. E por aí vai. Ego Oliver, que lutou também pra ganhar. A Tabata, que também lutou porque queria vencer. Roubada, hein? Se eu fosse vocês, eu não mexia com isso, não. Não é possível que vocês acreditam nisso, gente. Se você quiser, eu sei fazer o ritual. Eu tô assistindo esse teaser pela segunda vez. A primeira vez que eu assisti foi hoje pela manhã. Aí eu decidi gravar esse vídeo. Aqui, como você vê a Lorelai, ela fala. Eu acho que eu sei fazer esse ritual. Então a gente já conhece a personagem. E a gente sabe que ela gosta muito do terror. Ela gosta muito dessa situação. E lá na frente, ela começa a ficar com medo com as situações. Então não funcionou o personagem. Porque quando você grava um material visual, um filme, alguma coisa. O personagem tem que ser ele. E não ele tem que mudar pra poder fazer bonito na gravação. Ele tem que ter uma linha inteira. A personalidade dele é aquela. Então ele tem que ser do começo ao fim. Claro que ele muda, mas ele muda pra melhor. Ele não regride. Aqui, por exemplo, a Nathalie Neri. Ela se empolgou. Ela quer fazer. Então já tem uma personalidade. Tá parecendo um clipe da Ludmilla. Aquela parte do cheguei, cheguei, chegando. Vai crescendo. Funciona assim, ó. Todo mundo dá a mão. Agora, vocês repetem comigo três vezes a frase. Escuta a palavra de las blogueiras. 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 Agora todo mundo põe a mão. Agora todo mundo põe a mão. Amo. Pode perguntar. Tem alguma blogueira aí? Faria sim. Queremos uma nova chance. É a corrida das blogueiras. 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 Mimos. Essa parte aí que eles vêm andando, lembra do clipe do Thriller? Que vem saindo do cinema, andando pela rua. E também lembra Stranger Things, né? Que tá com a bicicleta aí. Sim, foi nesse pedaço. Deixa eu voltar aqui. No momento que eles aparecem. Apareceu o Blogueirinho, apareceu o Nathalie. Agora todo mundo junto. Ó. Fih tá bem leve. Tá super leve. Edu tá na frente. Nathalie não deveria tá com medo. Porque ela tava empolgada pra fazer. Não faz sentido ela tá com medo no meio da rua. Onde não tá tendo perigo nenhum. Blogueirinha tá com muito medo. Tudo bem. É, no caso, Lorelay tá ok. Porque ela tá simplesmente indo. Porque ela sabe que vai acontecer alguma coisa lá pra frente, né? Quer dizer, que ela não sabe que vai acontecer nada lá na frente. Aí o pessoal já saiu do ritual. Então não tem porquê ficar com esse medo dessa rua daí. Porque quem tá com medo corre na frente. Não fica pra trás, né? Não, essa bolsa com esse azul clarinho não deu não. Botava uma bolsa amarela. Que aí a gente tá com as cores primárias. A gente tá usando o vermelho. Tá usando o azul. Então faltou aí o amarelo. Então aquela bolsa ali eu acho que foi bem improvisada. Não tem problema ser improvisado. Porque a gente sabe que sempre acontece um erro, alguma coisa. Nem que fosse uma bolsa da Gucci. Mas a bolsa teria que ter um significado. Ou poderia ter sido umas bolsas da Shein. Alguma coisa que era o formato de uma pimenta. Um formato de uma cruz. Aquelas de LED que aparece um olho de morcego. Coisa que tá super em alta. Essa mochila aí não deu não. Esse adereço aí não deu não. Mas elogiando o teaser tá muito bom. Essa cena é inteiramente thriller. Uma coisa fantástica. Eu falei coisa fantástica. Mas vamos dar uma pausa pra falar daquela maquiagem ali. Que eu vi o nome no final da You Make. Então. Se a You Make é uma referência de maquiagem artística. Eu achei muito fraco. Muito, muito, muito fraco. Eu não saberia fazer. Mas estamos falando de pessoas profissionais. Eu achei uma prótese muito grosseira. Não teve uma ligação entre a prótese e a pele. Passar um látex. Uma coisa pra poder parecer a continuação. Acho que ficou muito grosseiro saindo assim. E poderia ter sido melhor. Nessa cena aqui poderia ter muita fumaça. Aquela fumaça rasteira. Que é o gelo seco. Que fica só deitadinho. E não espalhado. Que lembra em thriller, né? Que tem isso daí. Mas eu acho que essa fumaça do lado de lá. Deve ser muito caro também. Essa parte da mão eu acho perfeito. Eu acabei de ver o vlog mostrando os bastidores. Acho super bacana. Inclusive no Halloween do ano passado. Eu fiz uma produção lá. Pra uma marca de shampoo. E eu coloquei lá. Eu botei o papelão pra poder fazer essa mão saindo. Eu acho fantástico isso. Acredito que em thriller não tenha essa mão saindo do chão. Não tenho a chão saindo do chão. Mas isso é um clássico do cinema. O morto saindo e tirando a mão assim. Maravilhoso. Essa cena da cabeça balançando aí. A referência é thriller de This Is It. Do documentário lá de Michael Jackson. Que o defunto levanta bem rápido balançando a cabeça. Já não é referência ao thriller. É o clipe de Michael Jackson. Voltei aqui. A mão. Balançando. Esse do caixão foi muito bom. Só que em thriller a gente vê o peso da lápide. Você sente o peso se arrastando da lápide. E o barulho da pedra se arrastando. Esse aqui você percebe que é algo como se fosse um MDF bem clarinho. Que ele se arrasta bem. Chega a balança assim. Mas atendeu a expectativa. Porque aí também. É né. Eu estou querendo exigir muito de uma coisa que. Que é apenas um teaser. Não um cinema. Mas vai passar no cinema. Então é um filme. Isso arrastando. Na. No coisa. O machado arrastando no coisa ficou muito bacana. Eu colocaria uma sonoplastia de ferro sendo arrastado. Para dar um. Uma veracidade. Porque eu gosto disso. Então. É comigo. Esse negócio do sonzinho. Ó. Não. É muito grosseiro. A diferença entre a pele. E. E a prótese. É tão profundo. Que não consegue dar. Ah. Porque não é para ser profundo reto. É para ser um profundo na diagonal. Tipo. Saindo aqui. Você vendo a continuação. Da pele. Não. Um buraco. Propriamente dito. Com. Com. O olho lá no final. Ele tem que ser. Tá eu aqui. Nesse momento. Dando aula. De maquiagem. Sem eu nunca ter feito uma maquiagem. Nesse nível. Mas. Reclamar. Da pitaco. A gente sabe. Que eles podem fazer melhor. Noites do terror. Do. Do play center. Não sei onde foi. Que eu ouvi dizer. Que. As roupas do zumbi. Seriam referências. É. Aos personagens. As pessoas. Os participantes. Antigo. Como eu não recordo muito mais. Dos participantes. Não vi muito a ligação não. Mas se tem aquela. É. Camisa listrada vermelha. É. Se alguém do corrido antigo. Usou. Uma camisa listrada. Vermelha. Seria. É. Um easter egg. De. De. Dessa pessoa. Né. Que tá de macacão. Como se fosse o Chucky. Eu ia comentar alguma coisa. Acabei esquecendo. A cena clássica do Thriller. Quando Michael Jackson se transforma. No zumbizinho. Coreografia clássica. Aí entra o que? O Tik Tok. Porque faz parte da vida da blogueira. Tá. 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 Inhai. Inhai. Meu balé. A camisa xadrez Que apareceu ali Vermelha me lembra uma roupa de Jade Borg Sei lá Eu lembro de alguma coisa Então pessoal, eu achei a produção boa Detalhezinhos, umas coisinhas Que poderia ficar melhor Mas ficou muito bom A produção tá muito boa E é isso Teria algo mais pra falar? Não né Ah, sobre ela e ter sumido O pessoal Muita gente mandou direct pra mim Perguntando sobre a amizade De balada, não sei o que Não quero saber da vida das outras pessoas Se a amizade era de balada ou não O tempo diz e o tempo dirá Mas eu acredito que porque Ela não fuma Ela não bebe Ela tem promessa, fez promessas Situações que ela fez pra poder não beber Não fumar e tal Essas coisas E ela viu que ali naquele meio Não é o lugar Pra uma pessoa Eu ia dizer decente Mas Eu não queria dizer essa palavra Acabei dizendo Mas uma pessoa Que tem o pé no chão Que tem a consciência Eu não sei Não me interessa não Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até Uma próxima oportunidade De gravar o vídeo